Música Olá, tudo bem com você? Espero que sim, porque comigo está bom E garanto que vai melhorar ainda mais Porque é dia de nossas belezas Estamos aqui já em meio à natureza Em Laurentino, Santa Catarina Para conhecer o sítio Furnas Laurentino É muito lindo aqui Já estamos dentro do sítio E aqui já estamos na trilha que vai até a cachoeira Segundo informações dos proprietários aqui do sítio Tem duas cachoeiras aqui no local Uma que o pessoal aí pratica o famoso rapel E essa aqui que é uma das mais lindas cachoeiras Que se encontra aqui no sítio Então a gente já está preparado Para ir em busca das lindas belezas Que se encontram aqui Dentro do sítio Furnas Laurentino Vem junto comigo Que o programa entra no ar agora Quando eu estou aqui no ar agora Bom, já estamos aí suados, né? Percorrendo mata adentro Mas bem tranquilo Tudo muito bem cuidado Bem limpo, bem roçado E a gente chega na primeira poça Onde segundo os proprietários O pessoal utiliza muito Para fazer piqueniques aí com a família Estão passando por aqui Sentindo a cachoeira Já para aqui fazer umas fotos Enfim, tudo é muito lindo por aqui Desde que nós saímos de lá Até chegar aqui A mata é toda bem cuidada Bem estruturada Com placas Como você viu, né? Respeite, leve seu lixo Parabéns a toda a equipe Que trabalha Para trazer Para a nossa região Do Alto Vale do Itajaí Essas belezas Que só encontramos aqui Em Santa e Bela Catarina Como eu sempre falo Então, fica aqui Mais essa imagem Para registrar no nosso programa Um dia muito quente E a gente vai seguir Em sentido a cachoeira Que fica a uns 50 metros daqui Música E claro, além das belezas, o sítio conta com pousadas para você passar um fim de semana de sítio com sua família e amigos. E claro, além das belezas, o sítio com sua família e amigos. E claro, além das belezas, o sítio com sua família e amigos.